Em lados opostos durante a final da Superliga B, jogadores do Saneago Goiás e do Neurologia Ativa ficaram lado a lado no Palácio das Esmeraldas. Eles foram recebidos pelo governador Ronaldo Caiab em comemoração ao acesso para a Superliga A. Estou muito alegre hoje em ver o estado de Goiás tão representado nesse esporte que é uma paixão brasileira também. Temos que resgatar esse sentimento e vocês viram aí, vocês tiveram a oportunidade de ver quem não foi ao jogo e viu lá que o Goiás na Arena estava lotado e a torcida vibrando como ninguém e foi um jogo lindo essa final. O evento aqui no Palácio das Esmeraldas foi o ponto alto da comemoração para o Goiás Vôlei e também para o Neurologia Ativa pelo acesso para a Superliga A de Vôlei Masculino. A partir de agora fica a expectativa para a participação na competição, que deve começar no mês de outubro e o quanto as duas equipes vão conseguir se sobressair na elite do vôlei brasileiro. Está todo mundo na expectativa da Superliga A. Nós sabemos que não é fácil, mas a visibilidade também é muito grande e são jogos transmitidos pela TV, pelas redes digitais. O público, nosso ginásio ficou lotado, mais de 2.500 pessoas em quase todos os jogos. Nós colocamos mais de 7 mil pessoas no Goiás na Arena. Nós que começamos ali como associação e hoje vamos disputar uma Série A, a gente ainda vai ter muitos problemas. Mas sabendo que temos o apoio do Ronaldo Caiado e que o estado de Goiás vai se movimentar para que a gente consiga trabalhar bem, isso me dá uma calma e uma paciência de que a gente vai conseguir fazer um excelente trabalho. Eu já sei que Goiás é o estado do Karatê, porque nas escolas você aprende Karatê, mas não aprende futebol. Mas eu estou achando que Goiás também vai ser o estado do vôlei, porque como está crescendo o vôlei no estado de Goiás?